Fala galera, bora aqui no ao vivo, tô aqui esperando a Paulinha, pra gente almoçar aqui em BH E aí, enquanto isso, vou aqui trocar ideia com vocês, senhoras e senhores E tá vivo, live, 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 eita Oi padrinho, meu filho me mata de orgulho, nós tamo junto Opa, peraí, brilhou no pedido padrinho, valeu galera, nós só vamos, salve, salve, sanzi Tá namorando, tá namorando, tá namorando Vamos lá, vamos lá, manda um beijo, oi mamur, oi lovers, no pau, meu Deus, a mãe tá vivo Tá namorando, sobrevivi gente, sobrevivi, caraca, maluco Foi puxado ali gente, foi lá real pra vocês, não foi nada pra lembrar gente Só chegou e foi né, pensa padrinho, pensa Gostei demais da entrevista, achei bacana Muito gente boa, foi muito alto astral Orgulho, nós, nós, orgulho nós Depois da vergonha né, eu acho que eu tomei bobo gente, até agora Eu tomei voado, acho que foi por conta desse trem Ai ai Tietê tá demais, concordo, Tietê é monso, sagrado Eu também acho que eu ia desmarar gente, pelo amor de Deus Pedir namoro já é complicado, pensa Aí ao vivo, numa rádio, putz Com o pai e a mãe olhando, pensa Você foi puxado pai Afemaria Tô gostando demais de BH, galera Aqui é muito sangue boa, velho, muito parecido Com a turma de Goeira, saca, muito receptivo E tal, é monstro Paulinho tá se arrumando Gente, eu não tô conto de ler o tanque A gente também sobreviveu Meu amor, a pressão foi loucura Máximo respeito, tira esse óculos Tirar, aí a cara de mim A gente de ressaca, por isso que eu tô de óculos Tá foda Faz meu olhinho, ó Melhorou, melhorou Desconcetou você Tava ligando na rádio, tava aquele demônio Tava me ligando, desde as sete da manhã Ele é o Afonso, querendo participar da rádio Manda um beijo Aline Matos, beijos Que linda Pera, gente, ai meu Deus É muito rápido esse negócio Brenáticas é monstro, galera Quero conhecê-las Todas, 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 todas Homenageei sim, pô Mandei um beijinho pra sogra, né, gente Aproveitei ele, o momento ali Oportuno Você já tinha pedido antes? Não, não tinha Tietê, tu tá virado DJ A Paulinha vai ficar engolindo até quarta-feira à tarde Se não me engano, gente Pretende casar com a pau, putz, cara Não pretendia nem conhecê-la Quem dirá casar, né, gente Então, assim, uma coisa de cada vez É... Oi... Não sei Passou o nome, gente Meu pai Tietê tá desde as seis da manhã Tietê é um demônio, gente Pichão com piruto Guerreiro, guerreiro, somos nós Eu não gosto do boné Alguém perguntou e eu não curto Eu sou muito cabeção, moço Minha cabeça é grande demais Eu fico feio demais do boné Tá de ressaca Pô, mas melhorou já, gente Minha ressaca aqui não tá puxada, não Pô, quero muito demais conhecer Fortaleza Alguém me convida, por favor Tô bem Tietê tá bevaz Final de semana, né, gente Deixa o menino curtir Trabalha pra caramba O moleque é médico Res... Médica é um monstro Pando Branáticos, é São lindas Eu quero conhecê-las Quero fotos Quero postar foto com vocês Branáticos é demais Beijo pra Portugal, galera Beijo Beijo Recife Bora, bora Fala que você vai fazer pedido Descer de Romântico depois Vou, vou Tô preparando, gente Calma Calma Eu tenho um plano É... Perinópolis não aguento Eu amo cidade É muito top Piri é do caralho, gente É do caralho Dá um salve no pau Para a Fandone de Ovinho 11 Obrigado, gente Obrigado quem deseja felicidades Ah, Branáticos Te amo Eu também amo as Branáticos Só 10 a 6ª Branáticos Sabia? Ô, linda Eu percebi Quantas pessoas são Do Branáticos? Quero conhecer todo mundo Fortaleza Vou demais, gente Vou demais, sim Afonso é muito Muito grosso Não, tadinho Não é grosso, não É porque às vezes Vocês não Não tiveram oportunidade De conhecê-lo melhor Tetê-tê-tê-tê-lindo Tetê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê A gente só vai Manda likes aí Likes, likes, likes Likes, likes Likes, likes Vamos no cabelo aqui, gente Peraí Tá horrível o cabelo, né? Esperando crescer um pouquinho, gente Para me cortar Eu Porque eu não gosto de cabelo muito curto, não Ah, linda Como eu não fico, hein Eu nem acho bonito, gente Eu não sei o que vocês acham interessante, não Mas Continua Porque o carinho de vocês Me deixa feliz Essa do chapéu Ah Nossa, é que tá contando pra aí pra vocês, né Do chapéu Eu odeio forte chapéu, gente Apresento piolho Vou apresentar Piolho é sangue bom também, viu Fortal, tô play Fortal, já tô confirmado Tem uma galera lá Que eu vou fazer presença lá Muito massa E vou levar meus amigos TT, Tafonso, Piolho Jordão É Topar com o Lucão lá Viecas, Caixão Vamos ver se o geral vai É Ô, linda Eu não vi quem Tô ignorando Tô ignorando, não Desculpa É Caramba, eu tenho um plano Breninha, esse cabelo Vai cortar Moços, igual eu falei Vou cortar um pouquinho mais pra frente Só espera um pouquinho A gente quer um pedido oficial com direito A gente tá romântica, gente Ai, caralho, a aliança é puxada, hein, gente Manaus Pô, galera de Manaus Beijo, Manaus Paraíba, beijo Também acho Porém, tem que pagar a mica em Goiânia Me ajuda, gente Me ajuda Todos somos brináticos Afonso é super grosso Não, Afonso Vai se redimir Relaxa Vou conversar com ele Sobre isso Moleque é sangue bom Altamente engraçado Super descontraído Moleque é monstro Vocês vão conhecer um pouquinho O boy Afonso Mendoza Manda um beijo Por favor E manda Esqueci Não vi Foi o nome Vou ver que jante Uma dança de presente Hoje Caraca É mesmo Beijo, Salvador Vou cobrar essa dancinha, gente Lá em Pirí Vai ser top Quero pedir com o anel Pode deixar o anel Não sei, hein, gente Pior é gato, sim Moleque é muito bonito Bom, São Paulo Quero muito ir, gente Quero muito ir em Sampo Já gosto da cidade de São Paulo E mais ainda De saber o carinho Da galera de Sampo Que tem por mim, viu Então, play Recife também Meus olhos Obrigado, amiga Valeu Não tem que levar Para a força gata Mas É Tchau Gente, vou ter que serrar aqui Porque eu tenho que tirar uma foto aqui Para Para uma parada Ok Acompanha a foto Logo mais Beijos, galera Obrigado pela participação aqui De vocês Por terem entrado, tá Beijos, beijos, beijos Manda um beijo para Curitiba Beijo, Curitiba Beijo, beijos Eu não sei fechar esse negócio, gente Se aspira É no X, alguém pode me responder aqui É no X Você não me nota Annie Kelly Pô, Kelly Desculpa Noto sim Beijão, Kelly Minha blusa Ganhei de uma fã Ganhei essa blusa de uma fã Inclusive, gente Então eu vou agradecer imensamente Todos os presentinhos Mimos Que eu recebo Do fandom Pô, que massa Esse tá em muito bom gosto Viu Massinho Respeito Pra galera Só galera De bom gosto Nois Deixa eu ver se eu vou sair aqui, gente Beijo Beijo Como é que encerra esse negócio aqui, gente? Amoço Olha, velho Nois Solicitação Cara, não sei, gente Terminar o negócio Você pira Calma, gente Calma Beijo Não fecha Lindo Eu tenho que fechar Eu tenho que mandar um Sei lá, uma foto aqui E eu não sei fechar, gente Precisa ver como é Minha intimidade Com essas redes sociais Caraco Ô Ô Ô Ô Ô, Lourão, cheguei. Pra encerrar a transmissão aqui, como é que é essa? Eu não sei. Ajuda, gente, pra encerrar o negócio. Achou ela. Achou! Eu já aprendi, meu amor. Hello, babies. Tá de olheira. Isso. Eu? Tô de olheira. Ela aprendeu. Porque a gente ficou até tarde lá na casa da tia do Breno ontem. É, gente, verdade. Fomos lá ver os famílios de Simões. Nossa, cara. É ali.